Oiê gente linda, tudo bem por aí? Eu tô aqui hoje com a Sandra Ela vai ser minha modelo Na trancinha de festa junina Penteado de São João Não esqueça do meu like aqui embaixo Você que tá chegando agora, inscreva-se no canal E não sai daí não Que eu volto já já A partir da linha do nariz Nós vamos repartir Todo, até a nuca Aqui, dividiu no meio E prendeu duas maria chiquinha Agora, nós vamos trabalhar as laterais Essa parte foi dividida do topo da cabeça Até a orelha E a mesma coisa do outro lado Aqui, nós vamos prender bem alto Na frente, você repartiu Na linha do nariz E duas maria chiquinhas bem altas Em uma das maria chiquinhas do alto Você vai repartir em três E começar uma trancinha normal Até ela alcançar A outra maria chiquinha baixa Aqui deste lado Essa outra maria chiquinha Nós vamos pegar mecha por mecha E passar dentro dessa trancinha Você pode usar um passador Passa-fita Ou abrir com a mão mesmo Peguei uma mecha Você pode molhar Ou passar um gel Para ela ficar mais firme E definida Abre aqui a mecha da trancinha E puxa por dentro Você vai fazendo isso Em todos os buraquinhos Aqui da trança O cabelo curto ou repicado Vai passando gel Ou molhando Para ele segurar melhor Antônio Lopes Do Salão Bel Star Em Amambaí No Mato Grosso do Sul Antônio Um beijo para ti E para todo mundo Aí no Salão Carol Flor De Belo Horizonte Em Minas Gerais Um beijo Carol Muito obrigada Pela participação Lúcia Arruda De Carpina Em Pernambuco Um beijo Lúcia Muito obrigada também E se você quer participar Da Hora do Beijo Mande aqui nos comentários A sua cidade O seu nome completo Que eu coloco na listinha E também Você pode mandar A trança Que você aprendeu Aqui no canal Eu vou colocar a foto Em um dos tutoriais Terminou de passar As mechinhas Prende a pontinha No rabinho de baixo As outras pontinhas Você vai recolher Todas elas E prender Desse outro lado E esse é o nosso Penteado de São João Se você gostou Deixa seu like Aqui embaixo Compartilhe o vídeo E inscreva-se no canal Um super beijão E até a próxima Modelo Eu vou ensinar vocês Deixa eu ir Não vai dar certo Vai sim Oiê gente linda Tudo bem por aí Hoje eu estou com a Sandra Ela vai ser minha modelo O cachorro está latindo Oiê gente linda Tudo bem por aí Eu estou aqui Com a Sandra E o cachorro está latindo É o Rex A gente vai fazer churrasco dele Mais tarde Voltambu Tchau Oi você Ó Tchau E aí E aí E aí E aí E aí